Como dói deixar o campo, ir embora do sertão Não ouvir os passarinhos, o seu canto formal na canção Não ouvir a onça pintada, o giraldo lá no matão Alô amigos, alô amigas, estamos mais uma vez aqui no sítio do nosso amigo Oswaldir Gravando o programa Viola e a Saudade, né? Hoje teremos aqui no programa os nossos amigos que vão participar aí É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar Também a dupla que é pela segunda vez que passa por esse palco com nossos amigos lá de Piratuba, Iridio e Ronei Estão aqui junto com a gente hoje para mostrar o seu trabalho mais uma vez para todo o Brasil e todo o pessoal que estão assistindo o programa Viola e a Saudade Primeiramente eu quero conversar com o meu amigo Iridio, está aqui do meu lado Depois tem uma história para nós contar aí do Iridio, podemos contar depois, né Iridio? Certo, certo Iridio, eu quero que vocês tenham o teu abraço e a todo o pessoal que está assistindo o programa A Viola e a Saudade Para o nosso grande abraço aí, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez no programa de vocês E a repercussão foi muito boa, o pessoal comentou bastante do programa passado que a gente teve aqui É, nós vamos ter que acertar um cachim, né? Porque depois que passaram por aqui, eles que já foram uns 10 shows, né? É verdade E o nosso amigo Ronei? Tudo bem, Serrano? Agora vamos conversar, né? Tudo certo? Tudo certinho De novo no programa, mais uma vez, graças a Deus, né? Mais uma vez, como o Iridio falou, né? Agradecer o convite da produção, seu convite, eu estar aqui mais uma vez E sabe que o programa está com as portas abertas para todo o pessoal vir se apresentar aí Vim mostrar a sua música, mostrar o seu talento, divulgar o seu CD, né? E também resgatar um pouco da cultura nossa, que é a música sertaneja, a música universitária, a música raiz, né? E hoje o Libório diz que não está aí, né? Mas que te mandou um abraço para você Que você é muito fã dele Vou mandar uma música depois para ele É, daí você tem uma história para contar, né? Para o povo aí assim que está em casa assistindo Mas enquanto o pessoal fica assistindo aí, vocês vão cantar para nós e para o pessoal que está assistindo em casa Vamos embora? Vamos embora Alguém me diz que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Que é o telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver Da boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver Da boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Daí, ó, nossos amigos Iridium e Ronei Lá da cidade de Piratuba Aí mostrando É, falando em show Vocês têm alguns já na agenda aí Que vocês poderiam Poderiam até divulgar aí, né? Tem na cidade de Piratuba, né? Dia 15 a gente vai estar Na primeira noite do Piseiro Que é uma Continuidade da noite Da noite do Do Piseiro do ano passado E também dia 29 Em Xancherê, né? É, no Strike Ah, legal, legal Boa sorte pra vocês Ir nos shows, hein? Sexta-feira em Três Chilhas Sexta-feira agora Dia 28 em Três Chilhas Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como ele No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite o show no céu Deito pra assistir Deito pra assistir Deus e eu O sertão No sertão Um sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Trabalho cantando Até a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De voltar pra casa Em malenha no fogão E junto ao sol da mata Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Irídio e Ronei A dupla universitária Da cidade de Piratuba E mostrando seu trabalho Pra todo o pessoal Que tá assistindo A Viola e a Saudade Você que quiser acessar O programa nosso Pode acessar pelo www.tvcidade.net Tu vai ver Irídio e Ronei E as demais duplas Que já passaram Aqui por esse palco Que é o programa Viola e a Saudade Eu quero agradecer O nosso amigo Oswaldir Da dedicação Oswaldir Que tá acendendo Esse espaço maravilhoso Pra nós fazer A gravação desse programa Que é A Viola e a Saudade Vai ser sempre gravado Nesse sítio maravilhoso Agradecer a ele E a todo o pessoal Da sua empresa Que se deu o espaço Pra gente mostrar E divulgar um pouco Com a música sertaneja raiz Mas nós vamos Pro intervalo aí De dois minutinhos E voltamos em seguida aí Com nossos amigos Irídio e Ronei E também tem Eric e Marcelo Aguarde, não sai daí E aí E aí E aí E aí